Bem vindos a mais uma receita aqui do canal Hoje vou passar para vocês essa receita super rápida de bala de coco Então fique comigo, veja esse vídeo até o final que o vídeo é rapidinho Então vamos para a receita Em uma panela nós vamos adicionar duas colheres de sopa de margarina Normalmente eu deixo ela derreter na panela para botar o leite condensado Depois dela derretida eu vou adicionar duas caixinhas de leite condensado No fogo baixo Agora por último vamos adicionar 100 gramas de coco ralado Aquele coco que a gente compra no mercado que vem no saquinho Já é aquela dosagem mesmo de 100 gramas Vamos misturar bem até que chegue ao ponto de brigadeiro Para quem não sabe primeiro ele vai desgrudar da panela Depois disso a gente vai misturar por mais 3 minutinhos Que ele vai dar uma encorpada, uma engrossada Nesse ponto aí, ele já está grosso Está desgrudando, já está no ponto certo Agora vamos levar para a geladeira para dar uma esfriada Agora depois dele já gelado Vamos passar um pouco de margarina na mão Para que ele não grude quando a gente for modelar E vamos fazer bolinhas com ele A bolinha, o tamanho da bolinha é você que escolhe Se você quiser fazer maiorzinha ou pequenininha com vocês Se vocês forem fazer para vender Tenta pesar para ficar tudo uniforme Já fiz uma aqui Agora eu vou fazer as outras e já volto com vocês Bom gente, já fiz todas Deu essa quantidade aqui Agora vamos fazer a calda de caramelo Para a calda de caramelo Eu vou utilizar uma xícara de água Duas xícaras de açúcar refinado E para ficar transparente quando a gente passar no doce Duas colheres de sopa de vinagre branco Vamos misturar bem até que esse açúcar se dissolva na água Já com o fogo ligado Muito cuidado quando for fazer o caramelo Não tire a atenção dele Porque ele pode queimar de uma hora para outra Vamos ver O ponto certo do caramelo É quando ele começar a ficar moreninho Vocês já fiquem atentos Antes que ele escureça muito Vocês já desliguem o fogo Continue misturando Para que ele não queime O meu já está nesse ponto aí Já está bom Agora com a ajuda de um garfo Vou passar todas essas bolinhas no caramelo E vamos botar numa forma untada Com margarina Ou uma forma antiaderente Gente, deixe aqui nos comentários Aqui embaixo Como se chama esse doce aí Na cidade que vocês moram Vou adorar saber E não se esqueçam de curtir o vídeo Compartilhar com seus amigos E se você não for inscrito Já se inscreva no canal Ative o sininho Para você ficar por dentro De todas as novas receitas Então a receita de hoje foi essa Fiquem com Deus E até a próxima receita Tchau, tchau